Fala DigiEscolhidos, como vão todos vocês? Espero que todo mundo esteja tendo uma semana já maravilhosa E no dia de hoje a gente vai continuar com a nossa série da evolução correta, né? Onde a gente trata das evoluções que ficam melhor para os Digimons Então, vamos começar já tirando o cavalo maior do problema Que é o caso de que muitas pessoas foi até a terceira temporada de Digimon E a partir da quarta temporada de Digimon em seguida já não assistiram mais, né? E isso, na minha sincera opinião, foi um grande erro Apesar de, lógico, cada um ter seu gosto e suas próprias escolhas A quarta temporada era uma temporada maravilhosa E mesmo assim, muitos simplesmente não assistiram Porque o tema era um pouco diferente do que vinha sendo mostrado nas primeiras três temporadas E o que acontece é que a gente vai estar falando desse Digimon que vocês já estão vendo aí na capa Que é um Digimon chamado Flamon, né? E quem é o Flamon e por que ele tem uma conexão tão forte com a quarta temporada? Muitos de vocês provavelmente nem sabem da existência do Flamon Apesar do Flamon ter sim aparecido na quarta temporada de Digimon Ele apareceu, né? Então, para que vocês entendam melhor do que eu estou falando Vamos começar a falar um pouco sobre o Flamon, das evoluções dele E vamos explicar um pouco para vocês do que se trata Digimon realmente Mesmo com diferenças Então, vamos começar? Vamos embora Então, pessoal Vocês sabem o que é Digimon Vocês já sabem Principalmente se você assistiu os outros três vídeos da série Evolução Correta Do que se tratam esses vídeos O caso é a gente pega um Digimon e a gente vê as evoluções que ficam melhor para ele Que fazem uma linha evolutiva melhor Mais perfeita, mais correta para ele, né? Não que outras evoluções estejam erradas Nenhuma evolução em Digimon é errada Apenas que qual é a linha evolutiva melhor para ele, que fica mais certinho, né? E no caso do Flamon, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa O que acontece é que muitas pessoas conectam o Digimon Frontier A quarta temporada de Digimon Com as evoluções através dos Digispíritos, né? E o que são os Digispíritos? Basicamente, eles são partes dos espíritos dos Digimons antigos Que deram origem a certos itens que eram usados por humanos, né? Para fazer com que esses humanos evoluíssem para Digimons Eles se transformassem em Digimons, né? Então, muitas pessoas não gostavam da quarta temporada de Digimon Porque isso acontecia Porque isso, para eles, não era Digimon Digimon era uma criança Ou um ser humano qualquer Teria um parceiro Digimon E esse parceiro Digimon evoluiria No caso do Digimon Frontier Era quase um Digimon Power Rangers Onde os humanos se transformavam E iam se transformando e evoluindo cada vez mais Eles mesmos viravam seus parceiros Digimons, digamos assim, né? O que acontece, pessoal, é que Isso não deixa de ser verdade Porém, ao mesmo tempo Esses Digimons Nos quais esses humanos se transformavam Eram Digimons também Em outras ocasiões Em outras mídias A gente sabe que esses Digimons funcionam apenas como Digimons Você vai ter o Flamon Você vai ter as evoluções dele Que são evoluções de espírito em Digimon Frontier Aparecendo em jogos Aparecendo em mangás Aparecendo em outras mídias Eles já tem outras temporadas do anime de Digimon E lá eles vão ser apenas Outro Digimon qualquer Que vai vir de uma linha evolutiva, né? Ou seja, esses Digimons contam com certeza E o que a gente vai estar fazendo aqui é A gente vai estar Já de cara mostrando O humano que evoluía Para as formas de espírito do fogo Que é essas que a gente vai estar tocando nesse vídeo Era chamado de Takuya Então vocês vão ver o Takuya aí O Takuya Não vai ser de importância para esse vídeo Um Digimon Frontier ele era Era ele que se transformava nas evoluções do Flamon Porém, aqui nesse vídeo A gente não vai estar listando o Takuya de jeito nenhum Ele não vai entrar Porque a gente vai estar tratando todos esses Digimons Como o que eles são Apenas Digimons Maravilha? Apesar de eles terem sido evoluções de espíritos Apesar de eles terem sido Parte do espírito de Digimons antigos E tudo mais Eles vão ser tratados apenas como Digimons Nesse vídeo Maravilha? Então se você entendeu isso Espero que você tenha entendido bem Então a gente vai começar Certo? Como qualquer outro Digimon Essa linha evolutiva vai começar De uma Digitama De um ovo de Digimon Então esse ovo de Digimon vai estar lá Na cidade do princípio Ou seja, lá onde ele estiver E lá ele vai chocar E de dentro desse Digitama Como eu sempre digo Na grande maioria das vezes Vai sair um Digimon de nível bebê No caso é um Digimon de nível bebê 1 Que é justamente a primeira De todas as formas Que um Digimon vai ter No caso da linha evolutiva do Flamon O Digimon de bebê 1 Que eu escolhi Que é o mais certo pra ele É esse Digimonzinho Que vocês vão ver aí Chamado Mokumon Muitos de vocês nem sabem Quem é o Mokumon Nunca viu ele Bom, ele é um Digimon de nível bebê 1 Muito interessante Porque todo o corpo dele É formado por fumaça É quase como se ele fosse Uma nuvenzinha Com uma chaminha Um foguinho Saindo bem da cabeça dele O que acontece É que na descrição dele É dito Que o Digicore dele É um Digicore Que é muito aparente O que é o Digicore? É basicamente a alma do Digimon É o coração do Digimon Se ele for destruído O Digimon morre Então os Digimons Tentam proteger isso Usando seus corpos No caso do Mokumon Ele cria essa fumaça enorme Faz com que essa fumaça Engane seus inimigos Eles não conseguem ver O Digicore dele lá dentro Então ele se protege Usando essa fumaça Então ele é um Digimon Muito interessante Até mesmo o tipo dele Ele é um Digimon Do tipo fumaça Interessantíssimo Então você pode chamar ele De Digimon fumacinha Ou Digimon nuvenzinha Chame como você quiser O nome dele Mokumon O Moku Significa em japonês É uma forma de você Chamar madeira Ou chamar lenha Então por que Que Mokumon Se ele é de fumaça Porque seria uma madeira Pegando fogo E essa madeira Pegando fogo Libera fumaça Então obviamente Que aí a gente vê Por que esse nome Tem a ver com ele Bom Aí a gente sai Da forma BB1 Que é uma forma muito Breve na vida Dos Digimons Eles evoluem muito rápido Dessa forma Ele passa algum tempo De vida Algumas coisinhas Vão ter acontecido Na vida dele E finalmente Ele vai evoluir Para sua forma Em treinamento 2 Ou BB2 Como você quiser chamar Nesse caso O escolhido aqui Vai ser o Petit Meramon Esse daí Que vocês vão ver Em algumas mídias O nome desse Digimon Foi um pouco diferente Ele foi chamado De Demi Meramon Mas eu não vou nem mostrar Escrito o nome dele Só imagine que Petit Meramon Ou Demi Meramon Das duas formas Fica correto Tudo para mostrar O que? Que ele é basicamente Um Digimon Semelhante ao Meramon Muitos já devem saber Quem é o Meramon Digimon nível adulto De fogo Só que pequenininho O nome dele Literalmente significa Pequena chama Ou pequeno fogo Mera Significa fogo Em japonês Então Pequeno fogo E Na descrição dele É muito interessante Porque é dito Que ele evolui Literalmente do Mokumon Então o Mokumon É o BB1 Completamente correto Do Demi Meramon Do Petit Meramon É dito que ele tem A personalidade muito forte Muito Brava Porque Ele é um Digimon Que está sempre pegando fogo Então essa Essa coisa de pegar fogo Para um Digimon Sempre demonstra Coragem Sempre demonstra Um Digimon Que vai atacar os outros Que vai E ter aquele Coração flamejante Aquela alma Pegando fogo É assim que Normalmente São vistos Nas mídias Personagens Que normalmente Usam fogo Para lutar Não é diferente Com ele E É dito que Mesmo que ele tenha O nome do Meramon Como eu disse Para vocês No nome dele Não existe exatamente Uma conexão Com o Meramon Apesar deles Serem muito parecidos Que ainda não foi Descoberto Nenhuma conexão 100% correta Porém com certeza O Petit Meramon Consegue evoluir Para Meramon Também O que acontece É que aqui Nessa lista Que a gente está fazendo Ele é a forma BB2 Que eu escolhi Para estar evoluindo Para essa linha evolutiva É a que fica Mais perfeita Para ela Então O nosso nível Então Flamon Já vamos falar Do nome dele É literalmente Monstro de Chamas Se Flá Provavelmente Vem de Flames Flames São chamas Em inglês Então Monstro das chamas Maravilha Nome bem simples Nome bem comum E O que acontece Pessoal É que Algumas coisas Muito importantes Sobre esse Digimon Que inclusive Ele apareceu Na temporada Digimon Frontier Como eu falei Para vocês Inicialmente O Takuya O humano É quem se transforma Nas evoluções De espírito Na quarta temporada Ou seja O Flamon Não era nem Para ter aparecido Acontece que Na descrição Oficial do Flamon É dito Que basicamente O Flamon É um Agnimon Que perdeu As forças Então Quando um Agnimon Perde as forças Ele fica mais fraco Ele acaba Se tornando Um Flamon Isso basicamente É traduzido Para o que? Uma anti-evolução Ele voltou Uma evolução Isso acontece Em Digimon Frontier E o Agnimon O Takuya Transformado em Agnimon Com o Digispírito Perde suas forças Perde aquela alma Flamejante dele E ele volta Para a forma de Flamon Mesmo estando No corpo do Takuya Ou seja O próprio Takuya Estava transformado Em Flamon Mais uma prova De que o Flamon É a forma anterior De evolução Do Agnimon Acontece que Na temporada Isso aconteceu De uma forma Um pouco diferente Porém Se a gente está lidando Com apenas o Digimon Sem ele ser uma evolução Através de espíritos Nada O Flamon É um Digimon De nível criança Ele também pode ser visto Como um Digimon De nível híbrido Normalmente Os Digimons De nível híbrido São Digimons Que evoluem Desses espíritos Porém Aqui nessa lista Ele vai ser visto Como um Digimon De nível criança Maravilha? Ele também pode ter Esse nível E como um Digimon De nível criança Que é basicamente O mesmo nível Do Agumon E do Gabumon Que vocês conhecem Muito bem Ele vai ter Força semelhante Porém Aqui na descrição Dele é dito Que ele tem Um instinto De batalha Muito forte Então ele possui Aquela descendência Com os 10 guerreiros Do passado Tá dentro dele Tá no sangue dele Ligação direta Com os Digimons Antigos É super poderoso E muito ágil É dito aqui Que mesmo Digimons De nível adulto Perdem pra ele Muitas vezes Então ele é muito forte Perto de outros Digimons De nível criança Faz sentido Até por causa Da descendência Até por causa De ele ter essa relação Com Digimons Espirituais Poderosíssimos De fogo Isso tudo faz Com que ele seja especial A aparência dele É muito legal Eu gosto muito dele O fato de que ele Parece bem com um menino Reflete o fato De que era mesmo Um menino humano Que evoluía Pra Agnimon E pras outras formas De espírito Na temporada Apesar disso Ele usa um shorts Em uma calça vermelha Muito legal Alguns cintos Ele tem várias marcas Parecidas com tatuagem Meio como cicatrizes No corpo dele Apesar disso Isso tudo é pra Só mostrar pra gente Que ele tem essa conexão Espiritual Tem algumas armaduras Ele parece um pouco Com um macaquinho Mas ele também pode lembrar Um pouco um leãozinho Um menino macaco Um menino leão Né Essa cauda dele Dá pra vocês perceberem Que ela não é exatamente Feita de pelos Ele tem um rabo Literalmente feito de fogo Né Você pode ver Você pode ver que é fogo Aquilo Apesar disso O cabelo dele Parece que é só cabelo Mesmo Além disso Ele tem dois chifrezinhos Que parece que estão cortados Super legal isso É Então Também No cinto dele É a marca Do fogo Tá Vocês vão ver que no cinto dele Bem no meio Ele tem Uma marquinha Quase como se fosse Um símbolozinho Aquele é o símbolo Do fogo Do espírito do fogo Dentro de Digimon Maravilha Então Tudo isso pra se referenciar Ao Digimon das chamas Né Se tem um Digimon Que representa melhor fogo Em Digimon É esse daqui Tá bom Então A partir de agora A gente vai falar Das evoluções dele A gente vai começar Já dizendo pra vocês Lembrem-se A gente vai estar Caracterizando eles Por níveis de Digimon Que não são espirituais Porém eu vou citar Algumas coisas Que tem a ver com isso Então Vamos começar Vamos lá Então Depois que passa Algum tempo de vida Desse Flamão Ou ele treina Ele tem várias batalhas E tudo mais Ele acaba obviamente Evoluindo Pra sua forma adulta Nesse caso É o Agnimon Né Então De cara Lógico Lembrem-se Eu acabei de dizer Ele é um Digimon De nível híbrido Quando ele evolui Através do espírito Porém ele já foi visto Como um Digimon De nível adulto Tá E esse Digimon De nível adulto Obviamente Vem do Flamão Certo? Maravilha? Então vamos falar Do nome dele Muitos de vocês Vão falar assim Mas o nome dele Não era Agunimon Né? E aí que tá pessoal Tem alguns motivos Pra que ele Tenha esse nome Diferente Dois na realidade Um Obviamente É por causa De erro de tradução Né? O nome Agnimon Quando é lido em japonês É Eles pronunciam Agunimon Por quê? Porque o gemudo Não se pronuncia Como um gemudo nosso No Japão Eles falam Gu Eles não falam O gemudo Então por isso É lá A pronúncia Do nome Agnimon É Agunimon E quando eles Foram passar Pro ocidente Eles escreveram Agunimon Né? Um outro motivo É o fato De que um Digimon Que é principal Da franquia Digimon Que a gente já sabe É o Agumon Né? De Adventure E talvez eles Quiseram fazer Alguma conexão De alguma forma Com o Agumon Então resolveram Que Agunimon Ficava perfeito Pra ele Tudo bem Se você quiser Chamar de Agunimon Não tem problema Mas o nome original Dele é Agnimon E a gente vai levar O nome original Em consideração Por quê? Porque primeiro O nome dele Tem um significado Muito importante Existe Uma divindade Do hindu Né? Do hinduísmo Que se chama Agne Né? É uma divindade Que usa chamas E tudo mais E eles usaram Esse nome Dessa divindade Pra criar Esse Digimon Certo? Maravilha? Então tem um significado Muito maior do que Muitos de vocês Estavam esperando Então vamos lá O Agnimon É basicamente O espírito Ele tem o espírito Do fogo É... Já num nível adulto Agora Muito mais poderoso E ele é dito Ser a própria Encarnação Do firewall Do mundo digital O que é o firewall? Você tem um firewall No seu computador É basicamente Um antivírus É um protetor Do seu computador Firewall do mundo digital Basicamente é a mesma coisa Porém como a gente sabe É levado muito mais Ao... Da letra Então o firewall Tem esse fire Que é fogo O parede de fogo E é por isso Que ele é chamado De encarnação Do firewall Porque ele é um Digimon Que usa o fogo É o Digimon Que representa o fogo Melhor no mundo digital Né? Algumas coisas Muito interessantes Sobre ele É o fato De como ele se comporta É dito Que ele é muito semelhante A artistas marciais Japoneses Que ele treina O yoga Mesmo mentalmente E que ele usa O kenpo Pra lutar E pra mexer O seu corpo O yoga É uma arte marcial De treinamento físico E elástico Do corpo No caso do kenpo É uma dança tradicional japonesa Meio teatrical Né? Eles usam esse kenpo No teatro Mas também pode ser usado Como uma arte marcial De algumas formas Ele usa essas coisas Pra lutar fisicamente Melhor Muito interessante isso Né? É dito também Que ele fala Quando ele tá falando Ele fala de uma maneira Muito arcaica Muito antiga Então ele se pronuncia Falando Como se ele fosse Um samurai antigo Japonês Muito interessante isso Faz legal Pra personalidade dele Né? Então Sobre a aparência dele Bom Ele parece bem Um Digimon super humanoide Faz todo sentido Pra ele ser o espírito Humano do fogo Quando ele é um Digimon Nível híbrido Híbrido Não Digimon espírito Vindo do espírito Do fogo mesmo Ele tem a marca do fogo Nele ainda Na armadura dele Vocês podem ver Que ele tem uma armadura De corpo todo Esse cabelo loiro Enorme dele Na ponta Parece até que são As próprias chamas Né? Uma parte super importante Dele é que Tanto nas pernas Quanto nos braços Ele tem algumas partes Da armadura Que tem uns furos Né? Uns buraquinhos De onde o fogo sai Então ele usa Ataques de fogo Poderosíssimos Como que ele normalmente Chama de salamandras De fogo Através Tanto dos chutes Dele Quanto dos socos Dele Né? Dando ataques De fogo Extremamente poderosos Como um Digimon De nível adulto Mesmo assim Ele é extremamente poderoso Mesmo Digimons De nível perfeito Muitas vezes Perdem pra ele Por ele ser tão Forte assim Né? Então pessoal Acontece que Ele também Vai passar por evolução Então Ele vivendo muito Passando por muitas Situações na vida dele Ou Sei lá Treinando com Digi escolhido Alguma coisa do tipo Ele vai acabar evoluindo Pra um Digimon Chamado Vritramon Então esse que vocês Estão vendo aí Se chama Vritramon É um nome meio complicado De dizer, né? Tem o R no Vri E o R no Tra Vritramon Então Já vamos começar direto Novamente Falando sobre o nome Esses Digimons Têm alguns problemas Com os nomes, né? Pra começo de conversa Muitos de vocês Já vão falar Mas Gennay Esse Digimon Não chama Burning Greymon, né? E aí que tá pessoal Provavelmente Eles deram esse nome Pra ele Também por alguns Motivos diferentes Vou deixar os nomes aí Pra você Diferenciar De vez em quando É O Burning Greymon Provavelmente Vem do fato De que mais uma vez Ele era chamado De Agunimon E eles quiseram Fazer uma conexão Com o Agumon Que era um Digimon principal Esse Agunimon Vai evoluir Ele vai evoluir Pra um Greymon Assim como o Agumon Evolui pra Greymon E é por isso Que eles deram O nome dele De Burning Greymon Pra ele ser Uma variação De Greymon Quando na realidade Ele não é, né? Ele tem sim Uma conexão de sangue Com o Greymon Do passado Daqui a pouco A gente vai falar disso Mas não O nome dele é Vritramon, né? Originalmente Se você quiser chamar De Burning Greymon Não tem problema Porém Por que o nome dele É Vritramon? Vamos lá Vritra, né? Esse primeira parte Do nome dele É um dragão Entidade Também do hinduísmo Como era o nome Do Agunimon Ele também tem coisa Com isso Então Esse nome Vritra É um nome importantíssimo Pra mitologia hindu E é por isso E é por isso Que eles deram E é por isso que eles deram Esse nome pra ele Ele é um dragão hindu Poderosíssimo Que também usa fogo Certo? Fica perfeito Pra ele no nome O nome Burning Greymon É super legal Porém Não vai ter Nenhuma conexão Com isso Então Se a gente for Pra tradução Vritramon Seria monstro Vitra Monstro dragão hindu E no caso Burning Greymon Seria monstro Antigo Que queima Flamejante Mas Ou monstro Das cinzas flamejantes Mas eu acho Que Vritramon Fica mais interessante Por isso A gente vai usar O nome Vritramon Aqui Maravilha? Então vamos lá Como Um também Numa linha evolutiva De fogo Dos mais poderosos E representantes Do fogo O fogo dele É tão quente Que é dito aqui Que chega a ser Imensurável Ele tem o nome De um dragão flamejante Que é O arco inimigo De um deus Chamado Indra Que é o deus Do trovão Isso é dito aqui Na descrição dele Interessantíssimo Porque existe um Digimon chamado Indramon Que faz parte Dos devas Então é interessante Essa conexãozinha Que foi feita aí É dito que Apesar dele ser Um Digimon muito heróico Às vezes Ele combate De uma forma Muito feroz Porque vocês tem que entender Que dentro da evolução Híbrida dele Aqui a gente está vendo ele Como um Digimon De nível perfeito Ele é um Digimon Que é o espírito Fera E os espíritos Os espíritos Fera Normalmente são Digimons Mais ferozes Se comportam Mais como um bicho E menos como um homem Menos como um Digimon Humanoide E é por isso Que aqui ele é tratado Dessa maneira Então é dito Que ele explode Suas chamas Ele queima Tudo que está À sua volta E ele sabe Dar altos rugidos Quando ele está fazendo Esse tipo de coisa Como um animal Como um grande dragão Então o corpo dele Apesar de ter Essa forma humanóide Ele fica meio de pé Ele é um Digimon Que lembra Bem mais um dragão Até o próprio rosto dele Então assim Esse aqui seria Um nível perfeito Dessa linha evolutiva Porém Aqui a gente vai chegar Num ponto Muito, muito especial Para esses Digimons Dessa linha evolutiva Que é o fato De que Dentro de Digimon Frontier Existia uma coisa especial Chamada Evolução dupla O que era Essa evolução dupla? Era basicamente Uma fusão Entre dois Digimons Mas no caso O humano Precisava usar Dois espíritos Ao mesmo tempo E evoluir Com os dois espíritos Ao mesmo tempo Para se tornar Um Digimon Mais poderoso E basicamente Um nível mais poderoso Ainda Dos espíritos Que eles usavam Nesse caso Do fogo Porém Nada mais era Do que uma fusão Entre dois Digimons E qual era Essa fusão Entre esses dois Digimons? Era uma fusão Entre o Vitramon E o Agnimon Ou seja Você precisaria ter Um Agnimon Nível adulto E um Vritramon Nível perfeito E os dois se fundirem Para resultarem Nesse próximo Digimon Que a gente vai estar Citando aqui Que é o Aldamon Então o Aldamon Ele também é um Digimon Que pode ser Caracterizado como Digimon de nível perfeito Apesar dele não Demonstrar esse nível Nunca Ele é um Digimon Que é visto apenas Como nível híbrido Porém Em teoria Se você fundir Um Agnimon Com um Vritramon Vai se tornar um Aldamon De qualquer jeito Ele é literalmente O resultado dessa união Dos dois espíritos Do fogo Então nesse caso aqui Eu vou estar colocando ele No espaço de Digimon De nível perfeito Junto com o Vritramon Os dois são níveis perfeitos Para essa Mesma linha evolutiva Que ficam perfeitos Você pode ver Que o Aldamon Lembra bastante O Agnimon também O Agnimon também Mas ele também Lembra bastante O Vritramon Fica perfeito Para essa linha evolutiva Também Então O Aldamon Já é Uma parada Muito mais poderosa E o nome dele Também tem um significado Muito interessante Ele pode ter dois nomes Um na tradução E um no original O Aldamon Porém O nome dele Pode ser Ardamon Também E Arda Se refere a Uma outra entidade hindu Chamada Ardana Rishivara Nome bem complicado De falar Vou tentar de novo É Ardana Rishivara Perdão Essa entidade É uma forma Combinada De duas entidades hindus Uma chamada Shiva E a outra Chamada Parvati Ou seja Literalmente Ele tem o nome De uma fusão Entre duas entidades De uma mitologia Faz todo sentido Porque ele é literalmente Uma fusão Entre dois Digimons Que representam Duas entidades hindus Fica perfeito Esse nome pra ele Então Se você quiser chamar ele De Ardamon Ou de Aldamon Das duas formas Vai ficar correto Maravilha? E ele é muito mais poderoso É dito que os poderes dele De chamas Alcançam níveis Próximos Ao que seria Um ataque nuclear Humano Então imagina uma bomba nuclear Os ataques de fogo dele São poderosos Para chegar muito perto disso Para um Digimon Que eu estou considerando Um Digimon de nível De um Digimon de nível perfeito Ele é extremamente poderoso E provavelmente derrotaria A maioria deles Certo? Ele é muito forte Para um Digimon Que fica nesse Entre meios Muitos até vão considerar Ele um Digimon de nível Mega de força Faz todo sentido Não culpo vocês Então é dito que em força Ele é até chamado De um homem Um Deus demônio De tão forte que ele é Então ele mostra Essa coisa através Da Sabe? Da personalidade dele E ele tem também O fato de que Como ele é a fusão De um Digimon Que tem a mente Muito humana E um outro Digimon Que tem a mente De uma fera Ele é muito inteligente Mas ao mesmo tempo Ele é muito feroz Então ele se comporta Como um cara Que vai ser Quase um tirano Dependendo de como Ele se comportar O que é muito interessante Ele tem a marca do fogo Quanto ao corpo dele Ele é bem parecido Com o Agnimon Porém tem partes Do corpo do Vritramon Vocês podem ver Que o rosto dele É bem O rosto que o Agnimon Tinha Ele é literalmente Uma fusão entre os dois Lembra bastante O que você veria No Paiudramon E no Dinobimon Que tem basicamente Partes do corpo Dos dois Digimons Que formaram Eles Aqui você vai ver Exatamente isso também Então muito interessante Adoro ele Ele é Basicamente O que vem de uma Cultura indiana Muitas coisas Interessantíssimas Nessa linha evolutiva Principalmente culturalmente Adoro esse tipo de coisa Então pessoal A gente vai chegar Finalmente Ao Digimon Que eu considero O nível mega Dessa linha evolutiva Porque é lógico Ele é sempre visto Dessa maneira Muitas pessoas Vão até falar Nossa Mas era pra ele ser Muito mais poderoso Que o Digimon de nível mega E eu de certas maneiras Até concordo com isso Porém Ele tem que ser colocado Nesse lugar aqui Porque normalmente É pra esse nível Que ele é visto Ele pode ser visto Tanto como um Digimon Nível mega Como também um Digimon De nível híbrido Porque ele também É resultado De evoluções De espírito Dentro de algumas Mídias diferentes Porém a gente vai ver Ele como nível mega Então eu vou explicar Pra vocês O Nesse caso Kaiser Greymon É o nome dele É um Digimon Que Se ele for originado De espíritos De Digispíritos Ele precisaria De 10 Digispíritos Diferentes Se fundindo Pra estarem Se tornando Esse Digimon Pra ele conseguir Alcançar essa forma O que fica Principal Nessa fusão De espíritos É obviamente O próprio Agonimon O Espírito do Fogo É por isso que ele Assume a forma De Kaiser Greymon Que também faz parte Da linha Do Espírito do Fogo Porém Se ele for Um Digimon De nível mega Ele pode estar evoluindo Do Vritramon Ele pode estar evoluindo Do Aldamon E ele também Pode estar evoluindo Direto do Agonimon Então a gente vai colocar ele Como um Digimon De nível mega Nessa cadeia evolutiva Maravilha? Perfeito então Quanto ao nome dele Pessoal Ele pode também Ter dois nomes Porém É meio interessante Porque um dos nomes dele É Kaiser Greymon Que é o nome original Porém ele tem um outro nome Que foi usado na dublagem Que é o nome Emperor Greymon Muito interessante Porque Kaiser Literalmente Significa Imperador Imperador E Emperor Greymon Literalmente Significa Imperador Então das duas formas O nome dele Significa exatamente A mesma coisa Nessa forma Literalmente Monstro Imperador Antigo Ou Monstro Imperador Das Cinzas As duas Traduções As duas referências Ficam legais Veja como você quiser Chame como você quiser Porém a gente vai usar O nome Kaiser Greymon Que maravilha Que é o nome original dele E o Kaiser Greymon É muito interessante Porque ele foi Uma forma mega Do Greymon Que usava uma espada Muito antes do Victory Greymon Ter sido revelado Muitas pessoas Nem chegaram a ver Essa forma de Greymon Porque essa forma de Greymon Apareceu em Digimon Frontier E muitas pessoas Não assistiram Digimon Frontier Que eu acho Que todo mundo Diveria Porque Digimon Frontier É maravilhoso Mas vamos continuar O Kaiser Greymon Emperor Greymon Ele é um Digimon Dragão Guerreiro Ele é um Digimon Maravilhoso Que pode ter o atributo Vacina Ou livre Ou até Nenhum atributo É assim que ele já foi mostrado De várias formas diferentes Eu vou levar ele Como Digimon de nível Vacina Combina bastante Com ele Que é dito Ser uma forma Transcendental Das formas Do Espírito de Fogo Ou seja Mesmo para as formas Do Espírito de Fogo Ele seria o Digimon Mais poderoso Que eles poderiam alcançar Muito interessante Ou seja Se você for só Da Linha do Fogo Essa é a forma Mais poderosa Que você vai poder Alcançar Muito provavelmente Então é dito aqui Que ele pode ser Ele é um Digimon Conectado Com Gaia Muito poderosamente Que é muito interessante Por quê? Porque Gaia Force Ou Terra Force Era o ataque Que o WarGreymon Usava Vocês sabem disso Muito bem Que é Basicamente Uma referência A Gaia também Então os Digimon Que correm pela Terra Que correm por Gaia Bom Basicamente São algumas linhas Que dividem o nosso planeta E que muitos teóricos Dizem que tem conexão Com monumentos históricos Da vida humana Da história humana Que tem a ver com alienígenas E tudo mais Porém a gente Porém a gente vai tratar isso Apenas como linhas Que circulam a Terra Linhas da Terra De onde o Emperor Graemon O Kaiser Graemon Consegue tirar uma energia Poderosíssima Passar pra dentro de si Pra dentro de sua espada E usar pra lutar Essa espada dele Tão poderosa É chamada de Ryugon Ken Ryugon Ken Essa espada enorme Que ele usa Significa literalmente Espada da Alma do Dragão Ou espada de alma De dragão Alguma coisa do tipo assim Ryugon Ken É o nome da espada dele Poderosíssima Da qual ele usa Ataques incrivelmente Poderosos Ele consegue literalmente Invocar Dragões enormes Dos céus Que atacam seus inimigos Disparar Dessa espada Como se ela fosse Uma arma Ele consegue mirar Ela assim E atirar dela Ataques incrivelmente Fortes de fogo Né Pro ele ser o Digimon Do espírito de fogo Mais poderoso Claro que ele teria Que ter ataques Ridiculamente poderosos A ponto de ele Conseguir destruir Montanhas facilmente Né Então Por ele ter uma espada A gente já pode Ver de longe Que ele é um Digimon Que vai lutar De corpo a corpo Muito bem Ele vai usar essa espada Para estar batendo Porém como ele tem Ataques de fogo Que pegam de muita distância Ele vai conseguir Atingir Os outros A distância Com muita força Também Né Apesar disso Eu acho que corpo a corpo Ele vai ser muito bom Vocês podem olhar Na armadura dele Na Em tudo dele Assim que ele tem Aquele capacete Bem parecido com o Greymon Agora você olha Para aquela Cabeça dele Agora ele lembra Bastante o que o Greymon Lembraria Mesmo assim A armadura dele Ainda lembra muito As suas formas anteriores Né E o que mostra Para a gente Que ele é uma evolução Muito perfeita Para essa linha evolutiva Né A espada dele É muito legal Ela tem uns detalhes azuis Ela tem umas pontas Diferentes assim Umas partes em dourado Essa espada dele Abre Ela dá uma Abrida assim Ela se torna Quase parecida Como se fosse Uma arma de fogo Que é muito legal Também Né E normalmente Ele é caracterizado Com um dragão de fogo Girando em torno dele Que é muito legal Também em algumas imagens É E Então assim pessoal Aí a gente finalmente Falou do nível Mega Aqui No caso Kaiser Grego E quando a gente Vai falar dos níveis Que ficam acima do Mega Né A gente vai ter que citar Fusão mais uma vez Em uma das duas formas Que eu vou citar aqui Né Por que pessoal Porque Bom Eu não gostaria De citar ela Como eu fiz Com o Agumon No caso do Agumon Se vocês assistiram O vídeo de evolução Correta do Agumon Eu não citei O Omega Mão O Omni Mão Eu apenas citei O Victor Grego Né Então aqui Eu só citaria Um Digimon Que não seria O resultado da fusão Porém No caso do Kaiser Grego É uma coisa Muito Diferente Porque o próprio Kaiser Grego Já pode ser Resultado de uma fusão O próprio Aldamon Também Já pode ser O resultado de uma fusão Como a gente Já está falando De várias fusões Uma evoluindo Para a outra Que é muito parecido Com o que acontece Com o Paio Dramon Virando Imperial Dramon Né Da linha evolutiva Correta do Vimon Eu decidi Que sim Eu teria que falar Dessa fusão aqui E a fusão E a fusão que eu vou Estar falando É o Digimon Susano Omon Né Susano Omon Se vocês já assistiram Meus vídeos Da série Dos Digimons Antigos Eu fiz um vídeo Sobre o Susano Omon Assista aquele vídeo É super legal Porém aqui Eu vou falar um pouco Dele também Né Então o Susano Omon Pessoal Ele é literalmente A fusão do Digimon Kaiser Grego Com o Digimon Magna Garurumon Que são os dois Digimons Mega Entre aspas Principais Da temporada Digimon Frontier Né Ambos são resultado De fusão Entre 10 espíritos Diferentes E pra que o Susano Omon Se origine Precisa haver uma fusão Entre os dois Ou seja Basicamente O Susano Omon É uma fusão Entre 20 Digispíritos Diferentes Num corpo só Né E Vocês podem ver Que o corpo Do Susano Omon É basicamente Uma mistura Entre as armaduras Entre o corpo Do Kaiser Grego E entre o corpo Do Magna Garurumon Por isso ele tem Bastante azul Por isso ele tem Bastante vermelho E por isso ele tem Bastante dourado Também Né Vocês podem ver Que em ambos Os braços dele Ele tem a cabeça Do Magna Garurumon E na outra A cabeça Do Kaiser Grego Bem semelhante Bem em homenagem Ao que o homem Nimon faz Né Com a cabeça Dos dois Digimons E vamos falar Do nome dele O Susano Omon É o mesmo nome Usado no Japão No ocidente Em tudo Susano Omon Tem um significado Muito interessante Porque Susano O O nome Susano Né Era um Deus Shintoísta Né Sendo o Deus Do Mar E das Tormentas Ou das Tempestades Né Ele era Irmão de Amaterasu A Deusa do Sol E de Tsukuyomi O Deus da Lua Alguns de vocês Provavelmente vão Reconhecer esses nomes Vindo de outros Animes E coisas do tipo Até o próprio nome Susano O Já foi usado Bastante Em outras Histórias Né Aqui nesse caso Ele ainda É considerado Um Digimon Deus Né Ele é literalmente Do tipo Homem Deus Que é basicamente O mesmo tipo Que todos os deuses Do Olimpo Digimons Também possuem Muito interessante isso Mostra que eles são Deuses Né Todos eles Então o próprio Susano Omon É visto como um Digimon De classe Deus Um Digimon Divino Né Então Ele possui uma arma Também chamada Zero Arms Orote Que é basicamente Uma arma formada Da fusão da arma Do Kaiser Grey Uma espada E das armas de fogo Do Magna Garurumon É uma arma Misturadona Onde ele consegue Criar uma espada Enorme de Energia Ou dar tiros Com ela também Né Eu já falei do corpo dele É basicamente Uma mistura Do corpo dos dois Apesar que ele tem Aquele Aquele arco Atrás dele Dourado Que é bem Uma representação Divina Normalmente Santos E coisas do tipo Em figuras São demonstrados Com aquela bola De luz Em volta Do rosto Deles Ou atrás Da cabeça Deles Isso daí É para ter A mesma representação Muito interessante Isso como eles fizeram Através da armadura Ele é basicamente Um dos Digimons Mais poderosos Que existem Sendo uma fusão De 20 espíritos Aqui nesse caso Eu vou estar vendo ele Como um Digimon De nível Mega Também Evolução De um outro Digimon De nível Mega Através de fusão Ele é capaz De cortar planetas Ao meio Com os poderes dele Sem gastar muito Da energia dele É dito que Por exemplo A arma dele É capaz De cortar planetas Cortar estrelas Ele é capaz De acabar Com os Digimons Com os Digimons Como os Sete Lords Às vezes Muito tranquilamente Com o nível De poder dele E é visto Como um Digimon Que só aparece Quando algo Muito ruim Está acontecendo Então ele é Meio que um Digimon De algum tipo De profecia Que tem escrito No mundo digital Super interessante É interessante isso Então Dentro dessa linha Evolutiva Essa aqui seria A forma mais Santidade Mais divina Que o Flamão Alcançaria no final Apesar dele precisar De várias fusões Para isso acontecer Mas daí a gente Vai falar do segundo E esse daqui Talvez cause Um pouco de confusão Que é o Ancient Grimmon O Ancient Grimmon Queira ou não Pode ser alcançado Nessa linha evolutiva Ele é visto Como um Digimon De nível Mega Esse é o único nível Que existe para ele Também E Como vocês podem ver O corpo do Ancient Grimmon É muito semelhante Com o corpo do Vritramon Muito semelhante Com as armaduras Usadas pelos Digimons Como o Agnimon Como o Aldamon Como o Imperior Grimmon Por quê? Porque ele basicamente Originalmente No grande passado Do mundo digital Foi o Grimmon Original Ele foi o primeiro De todos É dele que vinha Os poderes As energias O DNA Que foi passado Para os Digimons Grimmon Até os dias de hoje Digimons Dragão Até os dias de hoje Então faz sentido Que essa linha evolutiva Possua semelhanças Com ele Porém Como ele é um Digimão De nível Mega Ele é um Digimão De nível Mega Super poderoso Ele pode ser uma transformação Vinda do Emperor Grimmon E é por isso Que eu vou colocar ele Nesse lugar aqui Eu não acho Que ele seja um Digimão De nível Mega Normalzinho Não é um Digimão Nível perfeito Qualquer Que vai conseguir chegar Em Ancient Grimmon Então eu acho Que um Digimão De nível Mega Como o Kaiser Grimmon Evoluindo para o Ancient Grimmon Faz todo sentido Até porque Isso é oficial O Kaiser Grimmon Pode se tornar Ancient Grimmon Então eu vou colocar O Ancient Grimmon Junto com o Susanomon Dentro da classe Acima do Mega Tá Também chamada De Mega Normal Então como o Ancient Grimmon Ele é extremamente poderoso Com um corpo gigantesco Usuário dos ataques de fogo Provavelmente Alguns dos mais poderosos Que jamais Foi visto No mundo digital Ele conseguia Vaporizar coisas Num raio de quilômetros Em volta do corpo dele Sem fazer muita força Né Conseguia voar Ela tinha asas Feitas totalmente De fogo E de energia Nas costas dele E como um Digimon Que parecia bem Uma fera Ele não pensava Muito como um ser humano Porém Como um líder E protetor Do mundo digital Mesmo se comportando Como um animal Ele apenas rugia Parecia um monstro Assim Ele ainda Fazia as coisas Pelo bem Ainda tentava defender O mundo digital Né Então imagina um Digimon Colossalmente gigante Que explodia Tudo a sua volta Mas que ainda bem Por sorte Fazia apenas coisas boas E ajudava os outros E buscava batalhar o mal Naquela época O mal não tinha muita vez Era meio difícil Pro mal Imaginem isso Então Ainda Essa daqui É considerada A forma Mais poderosa Que um Flamon Vai conseguir alcançar Na minha opinião Mais poderoso até Do que o próprio Susanomon Não sei Eu acho que se fosse O Susanomon do passado Com certeza não Esse Susanomon aqui Provavelmente vai ter Uma força Semelhante ao Ancient Greymon Talvez um pouquinho maior Talvez um pouquinho menor Vai depender de teorias Vai depender da pessoa Porém Tanto o Ancient Greymon Quanto o Susanomon Vão ficar Na classe acima do Mega Para essa linha evolutiva Né E aqui a gente Chega ao final dela No caso O nome Ancient Greymon Vem de É Greymon óbvio Monstro antigo Ou Monstro das cinzas Fica certo Mas é muito interessante Porque se a gente Usar o Grey Como antigo O nome dele Ficaria Monstro Antigo Antigo Né Porque os dois Significam antigo Tanto Grey Quanto Ancient Né Então Também pode ser usado Monstro Ancestral Antigo Ou Monstro Antigo Das cinzas Todos ficam Certos Para ele Então Fica super legal Usar essas traduções Para o nome dele Chamem como vocês quiserem Ancient Greymon Fica perfeito Então pessoal É isso Essa foi a evolução Correta Para o Flamon Eu espero que vocês Tenham gostado Eu sei que muitos Não viram Digimon Frontier Eu sei que muitos Não levam essa temporada Como se ela fosse A melhor temporada Do mundo E tal Mas Como ele faz parte Da Série Digimon Ele é um protagonista Da série Digimon Basicamente Eu vou falar dele Com certeza Assim como eu vou falar De qualquer outro Digimon Gosto de todos eles Certo? Espero que vocês Também estejam gostando Assim como Como eu já disse Eu vou fazer De todos os protagonistas A gente ainda tem Algumas Temporadas de Digimon Alguns mangás Alguns filmes Que tem protagonistas próprios A gente vai falar Dos protagonistas Primeiro Para depois E para os outros Então a gente tem Vários Digimons Ainda para ver Aí pela frente Espero que vocês Estejam tão ansiosos Quanto eu Que estou adorando Fazer esses vídeos aqui Então eu vou pedir Que vocês deixem aí Nos comentários Por favor Tudo o que vocês Acharam do Flamon E das formas evoluídas E das anti-evoluções dele Por favor Deixem aí Falem tudo o que vocês Acharam de toda Essa linha evolutiva Mais curiosidades Se você já assistiu Dimon Frontier Se você quer vir A assistir Dimon Frontier Deixem aí nos comentários Eu vou gostar De estar lendo Seus comentários E respondendo Aqueles que eu achar Devido Maravilha De escolhidos Então Como sempre eu peço Por favor Deixem um like Aí se possível Se inscreva no canal Para você estar ajudando O canal a crescer Compartilhe esse vídeo Com quem você acha Que vai gostar De assistir ele Clica no sininho Para te ajudar Para que você tenha Mais conteúdo sobre Digimon direto Aí para você E é isso Deixo um abraço Carinhosíssimo Para todos vocês Muito obrigado Para todo mundo Que assistiu até aqui Adoro todos vocês Aguardo vocês Para os próximos vídeos Fui de Escolhidos Tchau Tchau